A história começou antes que Urizen assumisse seu trono, quando uma criatura encapuzada e silenciosa surgiu para arrancar o braço direito demoníaco do Nero. Agora, um mês depois... Ah, não adianta tentar ler, né velho? Que saco! E é, Gameron. Não há mais ruas daqui. Ok, acho que estou indo então. Yo, yo, yo! Veja isso. O que? E é isso? De Morrison. Eu acho que é o seu manifesto. A primeira que encontrei, Dante, ele tinha um nome diferente. Tony Redgreave. Posso que isso chamou sua atenção, não? Tony Redgreave? Redgreave City? Coincidência ou tem algo aí? Honestamente, não sei. De qualquer forma, achei que se você vai para lá, talvez consiga descobrir a verdade sozinho. Por isso, eu preciso contar a você tudo o que sei sobre o Dante que conheço. Não é todo dia que saio contando essas coisas, garota, então é melhor agradecer. E aí, estamos fazendo isso ou o que? Estou esperando você. Estou cozinhando. Algumas ordens especial? Estou cozinhando. Ei, eu tenho uma nova arma para você. Eu já fiz um sangue naquele. Hum... Personalizar. Você pode usar os orbs vermelhos para comprar talentos e abastecer itens ou mudar o equipamento atual para conseguir uma vantagem no combate. Percor os armas no topo da tela para selecionar uma seção para customizar. Talentes. Que você pode comprar talentos e habilidades e depois de comprar um deles você não poderá voltar atrás. Escolha testar para testá-los antes de decidir. Muito importante você poder testar antes de decidir. É uma coisa boa. Gostei. Aqui você pode recuperar seus Devil Breakers e suas habilidades especiais do jogador em combate. Então tenha sempre um número suficiente para prosseguir. Equipamento. Que você pode iniciar armas e equipamento. Use editar para buscar uma seleção que combine com seu estilo de luta. Aqui você pode comprar orbs para aumentar sua vitalidade máxima ou reviver quando for derrotado. Ok. Talentos. Correr é sempre bom. É sempre útil. Pulando a mesa. Que boa é essa? Evite um ataque ao inimigo com um leve movimento do corpo, permitindo o quanto atacar mais facilmente. Ah. Melhora a esquiva então. Tá. Interessante. Melhora a esquiva. Então. Dá spoiler no tipo... Pessoas que dá spoiler eu não sei o que que passa na cabeça. Porque tipo... Você tá assistindo alguém jogando o jogo porque você quer ver a reação da pessoa, imagino. Aí você dá spoiler e você estragou a experiência. Tipo, não tem surpresa, tá ligado? Eu não entendo o que que passa na mente, mano. O que que é isso aqui? Isso aqui eu acho uma bosta. Pular por cima dos inimigos não ajuda em nada. Nossa. Provocações X. 3 milhões. Provocação especial apenas concedida quem pagou caro. Aumenta mais a classificação de estilo do que uma provocação normal. Foda-se. Eu não vou usar. Sequência... Isso aqui é bom. Vou pegar todos os combos aqui que der, né? Porque... Sequência de Sword 2. Dividir. Vamos dar os combos aí. Combo Red Queen. Tá, pelo menos os combos é diferente do Devil May Cry 4. Mas dá pra comprar todos os combos já. E aí Zoom, boa tarde. Ah, eu falei que ia trazer o Devil May Cry 5, só que eu não ia pular direto pra ele, né? Eu ia ter que jogar todos os outros antes. O Doom provavelmente vai vir no Game Pass, então eu não vou comprar porque provavelmente vai chegar lá, agora que a Bethesda é da Microsoft. Pois é, Godric, também acho. Giro da roleta. Tá, isso aqui é bom. Eu usei bastante isso aqui no Devil May Cry 4. RB, DS pra trás. Ahn... É... Trás pra frente. Caça Nix. Ah, isso aqui é interessante. Tá do Exceed. Ação Massa. Eu pressionei na LTE imediatamente após um ataque. 45 mil. Meu amigo, velho. Chegou a inflação no Devil May Cry, velho? Que porra é essa, cara? Chegou a inflação, né? Sim, eu assisti o episódio novo do The Boys. Malouco. Chegou a inflação aqui, velho. Tô falando, cara. Esse negócio tá caro pra caralho, velho. Comprar com orb vermelho? Ué, e tem outra forma de comprar? Que porra é essa? Orb azul, 1500. Vamos comprar aí que é bom aumentar a vida. Tá, agora eu vou guardar. Não sei se vou precisar de mais, porém... Tá ótimo já. Tela personalizada pode ser acessada no menu da missão. Preparação essencial pra lutar com o estilo. Isso é verdade. Tá, mas eu não consegui equipar a minha parada aqui. Acho que coloquei pra começar. Ah não, tá certo. Aqui, editar. Coloca esse daqui. Agora sim. Vou botar equipar o braçola. Vou botar aqui. Preciso. Vou botar aqui. Que porra é essa, velho. Cheguei em Pompeia, velho. Eu sei que a música do Doom é boa, velho. Eu escuto a música do Doom direto. Vou botar me britank, velho. Aquela situação de estilo é obrigado. A habilitada de攻idores são dos impostos. Desculpa-me. Não entende demais, velho. Não, não, não Toma, 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 toma Haha, rapaz Tô louco, mas nem tá cobrindo o cenário Câmera embaixo não faz sentido Porque você lê da esquerda pra cima Esquerda pra direita e cima pra baixo Colocar a câmera embaixo é tipo O pior lugar E aí Andrew, boa tarde Eu sei que você prefere não me ver Mas no caso pensando nas pessoas normais Colocar embaixo é o pior lugar Então a gente pensa nas pessoas normais O que você está fazendo em uma cidade assim? Você não está fazendo isso fácil para mim, né? O que você disse? Vanguarda retalhadora Hell kind Vocês estão lindas, caralho Vem cá, deixa eu dar um abraço a vocês Que isso? Tava mal longe Quebrou meu combo, desgraçado Não, eu pulei Caldito, quebrou meu combo Não, eu pulei Sim eu posso ter explodido meu braço Botei na peixeira dele, é a mesma espada do quarto Botei na peixeira dele, é a mesma espada do quarto Vem cá rapaz Vá para o ar! 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 Eu vou fazer isso aqui antes de você, V. Vá para o ar! 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 Larva que mata a árvore demoníaca! Filhote de Nidhogg! Que é o dragão nórdico? Filhote do parasita Nidhogg! Alimenta-se das partes fracas da Kilipirote destruindo sua estrutura interna! Vá para o ar! Isso aqui, gente? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Ainda mais quando escoar esse negócio assim, não preciso falar o que é não! Vocês sabem o que é! Por isso, meus amiguinhos Se protejam Só isso que eu digo Caraca, velho Põe um desse bichinho naquela bagaça do prólogo lá, velho Um bichinho desse matava lá Eu acabo de hackar a minha caminhada Ele não parece como um demônio a mim Espera De que lado eu vim de novo? Mas aí também tem a ver com uma analógica zoada, né? Provavelmente É, sei lá, bicho E sim, eu falei que acordar cedo pra dar tempo de lavar meu controle e tal Eu fui e acordei duas e meia da tarde Talvez fazer 12 horas de live seja meio cansativo Vim de dia 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 Toma Toma Os demônios não se sentem provocados? É inútil isso? O que vai é pra mim! Isso de novo? É um monte de ganso! Ih, caralho! Vai haver um vídeo dos meus melhores clipes! Deve estar passando aqui na TV! Pedi pro Theo passar pra divulgar o canal! Desenho bonito, hein? Missões secretas! Conforme você avançar pelas missões, encontrará padrões especiais riscados em parte do ambiente, como paredes, tetos e chão. Pare sobre ponto brilhante nas proximidades e ajuste seu ângulo na visão para alinhar corretamente o padrão. Isso permitirá que você acesse a missão secreta dessa área. Missões secretas, quando concluídas, oferecem um desafio e uma recompensa. Pode descobrir uma missão secreta. Aí estará disponível no menu principal e você poderá repeti-la quantas vezes quiser. Quem é o cara que adora fazer missão secreta assim pra repetir quantas vezes você quiser? Não está alinhado não? Está alinhado perfeito aqui, bicho! Elimine todos os demônios aí! Isso é o jeito que eu gosto! Ah, mas tem tempo! Isso é o jeito! Bego! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentando apertar o negócio do objetivo aqui. Vai só uma vez que eu aperto? Tava olhando pra cá, mas aqui eu já vim. Tchau, tchau. 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 Tô me cansado dessa estúpida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Perseca é brutal! Hell Antenora! Não vejo a hora de matá-lo! Begon! Ele é muito pesado pra puxar? Que bosta, hein? Por que ele é pesado pra puxar se eu tô aqui batendo nele e o bicho tá tonto, velho? Ah, eita! 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 Ah, eita! Eita! Tem que tirar! Eita! Eita! Não, não, não... Não, não. Não, não. Não, não, não. É muito bom! Deve ir embora! Eu tenho um grilo! Eu sei o que você gosta de demorar! Seu braço antigo é muito melhor, velho. Você que foi vacilão e perdeu ele, velho. Tá dando mole aí. O telefone tá tocando aqui, ó. Alguns telefones estão com as linhas ativas. Chegue mais perto para conferir. Lá vem. Mano, certeza que deve ser esses números de São Paulo que liga e desliga, quer ver? Certeza, mano. Olha lá, quer ver? O botem D vai cair. Acho que o telefone ainda funciona. Alô! Ah, não, não. Que susto. Que susto, que susto. Alô, como é que essa van tá inteira ainda? É a melhor van do Brasil, né, velho? Top 10 vans. Se fosse uma Kombi, a gente fala caralho a Kombi. Chamando o Nico, você pode chamar o furgão da Nico onde é possível trocar árbitros vermelhos por talentos e itens. Todo telefone que você achar é uma chance de chamar a Nico. Olá, Nico. Não há coisa assim como a Nico preparada. Essa musiquinha é de fuder, velho. Musiquinha de motel da porra, maluco. Mas beleza, segue o jogo, velho. Essa musiquinha... Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Na falta delas... Estamos aí, né? Ser melhor que a Leila é difícil, velho. Se tem negócio pra personalizar aqui é porque tem boss agora. Como todo Devil May Cry. assim... Cabilelelelelelelelelelele. Ou não! Alguém se chama um médico? Você, Lynn! Eu não estava esperando nenhum sobreviventes! Desculpe de te despojar. Certo! Ei! Você acreditou de ver um cara aqui? Apenas tão grande que usa um cano? Eu deveria encontrar ele. Você gostou de ele? A sua sangue é um sacrifício muito precioso. Mendo-te não me faz bem. Deve ter todos os últimos problemas. Para mover o mundo fora como rei! O King? Você? Eu não sei. Eu quero dizer que você é um cara grande e tudo mais. Mas você parece mais que um fote de pedaço no vento do que qualquer outra coisa. Sem desculpe. ... Golias, mano. Golias, mano. Golias, velho. Ahahahah, trecho legal. Ei, você faz partidas? Colosso em venecente goleia Calma goleia Calma lá, calma lá Dá pra passar por baixo de você? Não dá Mal feito, hein? Já digo isso já Já digo que tem tranquilidade, velho Se não dá pra passar por baixo dele, mal feito A colisão dele é uma box, não é mesh Vem, vai! Pô, esquivei, velho Aí tá troll, tá troll Que isso? Tchau, tchau! Estranho na frente! Help! Muitas pessoas! Deixe-me a ele! O que? Onde eu estou? Caralho meu parceiro, calma ai mano É pegadinha, é pegadinha, eu estou só de me divertindo aqui Caralho bicho Chupada dimensional Não me puxa Pô, vou adivinhar que você ia fazer isso ai mano, vou adivinhar que você ia explodir Não dá né Aí você quer me ferrar Fica puto não mano, fica puto não, vai dar tudo certo Fica puto não cara, fica puto não, vamos se divertir Só no pezinho, só no pezinho Caiu tomou, caiu tomou Caiu tomou na bundinha, caiu tomou na bundinha Toma 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 Sem braço, foda-se sem braço Ele vai explodir, ele vai explodir, não vai não A fraqueza dele é levar na bundinha Toma Ah não Aí você trolou que você tem mais uma fase Cover, cover, cover Pega o item, pega o item, pega o item de vida Cover, cover, cover Que isso? Mano, não, não, eu estava atrás da estátua velho Não, brincou, brincou Eu estava atrás da estátua mano Pegue a arma Toma Veja Identificada Deve para que o item de vida Música Não, 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 não Decida Solta o item de vida Você está comendo jarvich agora? Tem algum gosto estranho. Não! Não! Toma, na burdinha de prima! Não! Eu não tenho medo de viver em um lugar como esse! A fruta é minha! Eu! Eu vou destruir o mundo, não ele! Eu acusarei minhas estrelas. Fiquei triste e triste. Isso fez meu amor tão alto e eu tão baixo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Pelo Chuteiro! Ah... Ivey de casa. Pensava que eu ia ter que pegar você fora da sua, ah... ...tumbre-se. Desculpe o meu descanso. Eu estava... ...seguia ler. Sim, parece que era um verdadeiro pênalti, Turner. Então, ah... Você acha que Dante ainda está lá? Se a Urazin lhe derrotou, então... ...eu esperto que ele não é muito mais do que... ...Clyphod polen agora. O que? Clyphod... É um árvore que cresce no mundo. Ele cresce na sangue humana, e... Aqueles com a sangue... Bem... Vamos dizer que eles não se tornam muito bem. Em qualquer caso, precisamos descobrir. Se Dante está vivo, vamos salvar eles. Se não, não. É um bom plano. Primeiro, precisamos exterminar algumas... ...Clyphod... ...Clyphod... ... ...Vê? O que diabos você está? O cara bizarro da porra... Eu sei, eu sei, eu estou lento, não é? As ruas foram fechadas. Ei, você deve ser B, não é? Ei, você vai conseguir isso? Clyphod... ...Clyphod... 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 ...Focuse na missão.